Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Relojório AJJ. Eu sou o Jefferson Ramos e hoje irei apresentar mais um modelo da Invicta para vocês. Hoje o modelo é da linha Scourchon, cuja referência é o 24275. Vamos lá? Esse relógio, a caixa dele é produzida em aço inoxidável, todo banhado a ouro, plaquê ouro. A tampa posterior e a coroa são rosqueados. Ele suporta até 200 metros na água, então ele pode ser utilizado na piscina e até mergulhos sem cilindros com tranquilidade. A funcionalidade dele, ele possui o cronógrafo. Aqui, nesse sub-mostrador, ele marca o dia da semana. Nesse outro, os segundos do relógio. Esse ponteiro grande é o segundos do cronógrafo, que só funciona quando é pressionado o botão A. E esse menor mostrador da parte de baixo do relógio, ele é o acumulador de minutos. Então, conforme eu disparo o cronógrafo, ele vai acumular os minutos aqui. Para mim zerar, pressiono novamente o botão A e o botão B para poder zerá-lo. O aro dele é unidirecional. É um relógio de caixa alta, um relógio grande e imponente. Vou colocar ele no meu braço para vocês verem como fica. Medindo a caixa, dá 5,7 centímetros. De uma extremidade a outra da garra, dá 6,1 centímetros. É um relógio bem encorpado, é um relógio considerado grande. Que vai preencher bem o seu pulso. Acabamento primoroso. E aí, gostaram do modelo? A Invicta sempre nos surpreendendo com seus relógios. Realmente fascinantes. Se você tem interesse em adquirir esse ou outro produto da Invicta, entre em contato conosco através do WhatsApp que segue abaixo. Se deseja receber o catálogo, deixe o seu número do WhatsApp nos comentários. Eu envio para você o catálogo para você poder escolher com calma. Se preferir, venha diretamente até a nossa loja. Nós estamos localizados na Avenida Paranaguá, no número 1911, em Hermelino Matarazzo. Será um enorme prazer recebê-lo. Relogioaria JJ. Gratidão. E aí, ae, 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 ae. E aí, ae, ae. E aí, ae, 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 ae. E aí